Olá, malinhas! Hoje é dia 7 de dezembro. Hoje é aniversário da minha prima. 7 de dezembro, 7, 8, 9, 10. Daqui 4 dias vamos embora. E nossa casa tá como? Montada ainda, guarda-roupa. Bagunça no quarto. Temos, tá daquele jeito que vocês já conhecem. Mas eu vou mostrar um pouquinho pra vocês ainda o que tem. Ó, tem sofá. Tem sofá. Tem ainda o painel do quarto do Guilherme. Já foi tirado o guarda-roupa, mas ainda tem cama, tem mesinha. No banheiro ainda tem tudo. Na cozinha ainda tem tudo. E estamos assim. Olha o gás. Vou... Comprei a bateriazinha da balança. Vou pesar a minha mala agora que eu vou despachar. Vamos ver quantos milhões, quantas toneladas ela está pesando e eu mostro pra vocês. Espera aí. Vamos lá. Verada. Vamos lá. Mala. Tô precisando dela deitada, né? Não sei se vai dar muito certo. Vamos ver. Vinte e três e meio. Gente, vou testar... Novo jeito de... Eu coloquei uns livros pra ficar mais alto. E vou pesar agora elas... Gente, eu vou testar agora... É... Pesar ela em pé. Então eu coloquei uns livros embaixo da balança, porque eu vou colocar ela desse jeitinho aqui. Aqui na balança, pra ver quantos quilos vai dar diferença. Porque eu tô achando muito pesado. Tô achando que tem muito mais do que vinte e três quilos nessa mala. Vamos ver. Coloquei. Agora eu vou tirar. Ah, não. Deu dezesseis. Será que eu posso confiar, gente? De novo. Ai, como que eu vou pesar essa mala? Dezesseis. A gente tem que colocar mais livro, né? Vamos lá. Coloquei. Coloquei mais livros. Vamos ver. Acho que agora foi, hein? Acho que agora foi. Vinte. Não sei se foi. Vou tentar me pesar junto com a mala. Ai, meu Deus. Pra ver. Bom, deu vinte e três. Então, o máximo. Não sei, gente. Como que vocês pesam a mala? Me contem. Como eu faço isso? Como eu faço isso? Vou pesar a mala? Contem aí. Deixem aí nos comentários. Por favor. Me ajudem. Baralho que vocês estão escutando é da chuva. Uma chuva. A chuva. A chuva. Vem da semana inteira. Eu com roupa pra lavar. E... A chuva não dá uma trégua. Olha ali na casa do vizinho. Chudona. Não dá nem pra escoer a água aqui, ó. Parecendo um piscinão, ó. Tão forte que tá a chuva. Suando. Vou fechar a janela do quarto por causa da chuva. E assim. Eu subi na balança. Depois eu peguei a mala. E a balança zera. Só tão pesada assim, gente. Meio gordinha, mas... Tá até cansado. Tá até fregante. Eu não sei agora como que eu vou... Pesar essa mala. Pra que não dá pra tirar nada dessa mala. Porque a outra. A de mão já tá aqui, ó. Com extensor já. E assim eu não sei o que fazer. O Rodrigo não quer terminar de arrumar a mala dele já. Porque ele fala que tem muitos dias. Faltam quatro, gente. Faltam três, né? Porque no domingo a gente não vai conseguir fazer nada. É tomar banho, tomar café, tomar banho. E praticamente já sair pro aeroporto. Nós vou às quatro. A gente tem que chegar lá no meio-dia, mais ou menos. Porque a gente ainda tem a questão da gata. De como faz com a gata e tal. A gente não vai ter tempo de fazer muita coisa. Então, no sábado... A gente tem três dias. Sexta-feira tem jogo do Brasil. Meio-dia. Pra ferrar. Sexta-feira tem a nossa despedida. Pra acabar com o Brasil. Sexta-feira também vai ser um dia praticamente. Então, a gente vai ter dois dias, né? Amanhã e sábado. Pra... Arrumar tudo isso que tem em casa. Que vocês viram que minha casa ainda está montadinha. Parece que eu nem vou embora. Nem só algumas coisinhas. Coisas de cozinha já saiu bastante. E é isso. Vou postar esse vídeo desse jeito. E depois eu filmo as despedidas. Amanhã tem aniversário do Mateuzinho. E... Na sexta-feira tem a nossa despedida. Aí eu posto e posto junto com a gente embarcando e chegando lá. Acompanha aí. Já se inscreva. Pra você não perder nada dessa super aventura. Um beijo. E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.